Podemos dizer que tivemos várias meninas, várias mulheres, cantoras sertanejas da época que abriram portas pra você e pra tantas outras. Mas a gente tem também essas novas cantoras, cantoras da sofrência, que a gente pode dizer como Marília Mendonça, Mayara e Maraíza, Paula Fernandes e tantas outras. Você tem essa consciência que você abriu portas pra elas também? Pra cantar o que elas cantam hoje? Eu acho que é exatamente o que você falou, é um ciclo. Eu tive as que abriram pra mim, Nova Guiá, Irmãs Galvão, e eu também vim numa geração, eu, Roberta Miranda, as Marcianas e tantas outras, que fomos, vamos dizer, a gente foi galgando espaço e hoje elas têm também mais espaço. E que daqui pra frente outras terão ainda mais. Claro que essa geração de agora, eu acho que conseguiram se firmar mais. Porque a minha geração, você vê assim, de todo mundo que passou, que conseguiu manter uma trajetória, uma história de mais tempo, foram poucas. Tem eu, tem a Roberta. Elas, eu acredito que têm uma história talvez um pouco maior. Mas você não sente que elas poderiam te chamar também pra cantar junto com elas, algum hit, alguma música tua, ter esse reconhecimento? Eu não digo reconhecimento, eu acho que isso vai muito de empatia, de identificação. Então eu acredito assim, se houver em algum momento, claro que elas estão vivendo o auge, né, e muita coisa acontecendo, mas acho que em algum momento pode acontecer, de alguma delas falar, não, eu tive um momento que eu curti a Sula Miranda, ou de repente de alguma delas querer abraçar essa bandeira dos caminhoneiros e querer fazer uma homenagem e a gente fazer junto. Não, não, não é, não, acho que não tá descartado. Entendi. E pode acontecer, eu tô aberta pra isso. Entendi. Entendi.